Oi gente, eu sou o Matheus Viana e antes de mais um vídeo, puxa a vinheta, produção! E no vídeo de hoje é a Copa do Mundo 2021, mas antes já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e se você me dá um vídeo, eu sou o Matheus Viana e temos 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, ao meio-dia! Bota aí nos comentários se você é hashtag Team Canadá ou hashtag Team Antiga e Barbuda, ai ai ai, e no campeonato inteiro se você é hashtag Team Brasil, hashtag Team Nigéria, hashtag Team Nui, hashtag Team Canadá ou hashtag Team Antiga e Barbuda, que hoje saberemos quem vai para as semifinais, que já é dia 26, 27, pois na próxima semana é o sorteio de quem vai lutar mais um treininho aí, para vocês ficarem com gostinho do que vai acontecer, então vamos lá, é melhor de 7, ok? Canadá e Antiga e Barbuda! Será que o Canadá vai conseguir ir para as semifinais como os 4 melhores da Copa? Eita que o funil tá ficando doido, gente, o funil! Eita que os dois tão que tão, eita, eita! Canadá 1, Antiga, 0! Galera, só ajeitando aqui a pista, gente, calma aí, gente, só vou ajeitar aqui a pista que ela, se ela cair, gente, vai voltar aquilo que acontecia no canal, que as pistas todas caíam, ai não sei, mas vamos que vamos, gente, de segunda rodada, Só tava ajeitando aqui a pista, o que que é isso, gente, botei em zoom, foi, desculpa, gente, my God, my God, vamos lá, agora, para a segunda rodada, gente, mil desculpas aí, pela produção hoje, não tá muito me ajudando, mas vamos lá, né, gente, vamos que vamos Eita que vai dar Canadá, Canadá 1, Canadá 2, Antiga, 0, que que é isso, Antiga e Barbuda, my God, my God, agora, terceira rodada, ai, 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 Canadá tá muito bem, gente, eu tô assim, admirado com Canadá, Canadá talvez nunca foi bem assim nas Copas, né? Canadá 2, Antiga e Barbuda, eita, 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 Canadá, se ganhar essa e a próxima já tá classificada, se Antigua ganhar agora tá empatado o jogo, eita, Antigua 2, Canadá 2, Canadá tá bem, gente, eita, girando na pista, vamos, 2x2, Tudo empatado, tudo empatado, tudo empatado aqui, gente, esse jogo tá muito empatado, e eles também, ó, eita, Antigua, que que é isso, Antigua, desce, menina, eita, não, 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 aí, foi lá do agente da Antigua e Barbuda, viu, gente? Vocês viram aí? Olha aí, gente, ele expulsou, mas deu Antigua, Antigua 3, Canadá 2, Canadá agora vai em busca do empate, gente, Canadá já tá no, 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 no quinto, é, sexto funil, Antigua tá no quarto, eita, Canadá já tá no último, eita, deu Canadá, Como será? Por que que tu tá enganchando no sonho, Antigua e Barbuda? Misericórdia, né? Canadá 3, Antigua e Barbuda 3, quem ganhar agora ganhou, quem perder, perdeu, e sai das semifinais, então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação, e se você fizer um vídeo, você mora, eu tô na Matheusena, que temos 3, e isso você manda a segunda, quarta e sexta, ao meio-dia, Vamos lá, Canadá, vai, mostra a sua força, Brasil, o Brasil tá ali, gente, eu fiquei falando do Canadá, eita, deu um Antigua e Barbuda, Antigua e Barbuda tava na final do Big Brother, Brasil de Bonas de Gude, outro quadrinho que começou em agosto de 2020, e terminou em dezembro de 2020, agora, né, Copa do Mundo, começou em janeiro, terminou em julho, e Antigua tava lá, e agora, também, está nas semifinais, como os 4 melhores, Canadá, Beijinho, mas tu vai girar de novo, sem querer, comentaram que eu não deixei, ouro de marfim, nem maragascar girarem, mas, gira, né, gente, gira, 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 Um beijo, gente, e agora vai pra chave dos eliminados, né, como foi em outras seleções aí, de volta em 2022, e no outro concurso que vai ter agora, em 2021 também, um beijo, e tchau, Comenta aí quem você é, hashtag de Nigéria, hashtag de Brasil, hashtag de New England, hashtag de Antigua e Barbuda, que vai ganhar este troféu, um beijo, e tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho